Ao vivo! Pipou, com você! Vamos dar pipou, pipou! Até hoje! Palpiseira! Pipou! Transformações! Canta Marinha! Pipou, pipou! Com você! Vamos dar pipou, pipou! Para você! Vamos dar pipou, pipou! Para você! Vamos dar pipou, pipou! Boa tarde, Pipou! Tudo bem? Sou Marcelo da Flores da Pico Transformações e estou com vocês aqui mais uma vez! É isso aí! Eu fico Marcelo hoje na aula! É! É nóis! Hoje quem comanda é o Pipo Marcelo! Ninguém esperava né? É só tudo com saudade da Pipo! É com saudade da Pipo! A Pipo Marcelo está por aqui! Vamo chegando! Vamo chegando! Vamo chegando as Pipo! Vamo comentando! Vamo compartilhando! Vamo compartilhando! Vamo compartilhando! Que a aula hoje vai estar topzera! É! É! Eu já lajei com o Pipo Marcelo! Do início até o... Até o final! Vamo! Grand finale! Eu quero muito compartilhamento! Vamo compartilhando! Vamo! Será que tem transformação hoje? Hoje tem transformação! Vamo! Topzera! Vamo! Olha! 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 O que vai sair hoje aí Pipo Marcelo! Olha! Aqui ó! É! Vamo fazer aqui uma flor linda! Maravilhosa! Topzera! Transformada! Vamo! Ó! Eu vou utilizar aqui! Vou utilizar ela! Isso! Conhecida como coqueiro ou folha da ameixa! É isso aí ó! Vamo! Topzera essa aqui! Vamo também utilizar aqui! A folha churro! Topzera também! Vamo! Vamo! E vamos utilizar aqui ó! A sécula conjugada! Vamo mesmo! A sécula conjugada viu! Essas três topzera aqui ó! Lembrando que todos os frisadores nós vamos ter pra vender viu! Isso! Tô só agitando aqui um pouquinho! Tô só agitando aqui um pouquinho! Qualquer informação ó! Whatsapp da people! 85 DVD 994 40 40 97! Então! Muitas people chegando! Luzia Ferreira! Isabel Cristina! Maria da Ju! Eunice Pereira! Maria Tatiane! Sulane! Ju Silantia! Boa tarde people! Boa tarde people! Hoje a nossa aula vai ser com o Pipo Marcelo! Pipo Ju teve que dar uma saída ali! Eu? Parece que hoje é a Marinha que vai apresentar a live! Olha aí! A Marinha tá conversando muito! É! Cada dia que passa eu tô mais esperta! A Marinha vai dar uma boa tarde pra você! Vai entrar na live! Tu vou começar? Bora! Olha aí! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Olha! Eu vou entrar na live! Ela vai assistir! Tá vendo? Haha! Boa tarde people! Tudo bom com vocês? Beijo! Beijo! Solta beijo! Solta beijo! Solta! Maninha! Maninha! Não vovô! É aqui mulher! Solta beijo! Beijo! Solta beijo! Solta beijo pros people! Olha! As people ali! As people ali! As people ali! Maninha! Olha ali ó! Beijo! 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 Beijo people! Ó! Ali ó! Maninha! Beijo! 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 Vai! Solta beijo! Beijo! Anotar! Beijo! 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 Beijo pras people! Solta beijo! 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 Não quer soltar beijo? Solta beijo! Solta beijo! Cheio do caminhão carregado de caranguejo people! Vem pro papai! Já chegamos de viagem viu? A Pippo hoje o tempo que dá uma saidinha pra resolver umas coisas! Provavelmente o Pippo Marcelo tá aqui! Mas o Pippo Marcelo ficou pra dar aula e a aula vai ser ó! Daquela! Topizeira! Tá assim ó! O que será? Vamos compartilhando! Vamos chamando as Pippo! Muitas emoções! O coração tá pulsando! Vamos chamando as Pippo! Olha! Você vê como é! Alguma operação aqui ó! Mas Pippo! Estabilizou! Estabilizou! Topizeira! Olha! Vamos trabalhar com ela viu ó! Folha da palmeira! Folha do coqueiro! Folha do coqueiro! Folha da ameixa! Folha da ameixa! É! Olha! Falei se eu tava ligado! E essa? Estranchou! Folha show! Folha show! É o que sabe! É essa! Essa daí é a... Sempla! Conjugada! Pelo menos eu acertei Pippo! É isso aí! É isso aí! Vamos trabalhar com esses três utilizadores! Tá nervoso aqui a live! Entendeu? Ela tá só assim ó! Não tá pressionando nenhum botão não? Não! Não! Tá tudo ok aí! A transmissão tá boa! A imagem! Espera aí! Só um instante! Deixa eu ver aqui! Ah! Ah! Ui! Ah! Ah! Isso agora melhora mais! Não! Tá só assim! Não! Aparece! Aparece! Ah! Estou observando aqui! Parou agora! Parou! Ah! Olha aqui! Aqui os moldes! Os moldes ó! Vamos utilizar aqui ó! O pequeno! Para fazer essa flor a gente vai utilizar o pequeno! O médio! E o grande! Tá certo! A folha! Essa folha aqui! Tá certo! E essa outra folha! Ok! Pronto! Vamos começar aqui! Vou mostrar para vocês aqui ó! Maria de Fátima Bispo, Edna Oliveira, Maria Helena Larche! Maria de Fátima Bispo... Boa tarde mamãe! Mamãe de Fátima Bispo! Aquele abraço! Maria de Nilza Neves! Botástico com Marcelo! Marcelo e Joel! Bora embora! Bora pra cima! Bora que bora! Bora que bora! Olha aqui ó! Essas três belezuras aqui Pequena, média e grande Certo? O EVA era branco Foi cortado, riscado Mergulhado no etanol E em seguida A lateral aqui No amarelo Que é o ouro Ok? Vamos fazer aqui O miolo da flor Vou utilizar aqui o sisal Ó Vou utilizar o sisal Vamos compartilhando Estamos com quantas people? Cento e duas people Cento e duas people Compartilhado Compartilhando aí Que a alana vai estar topzera Pronto? Bora, para cima, guerreiro Bora, 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 bora Bora Olha, hoje eu vou utilizar o sisal O sisal aqui A cor verde Está certo? Vamos fazer o miolo da flor Vamos compartilhando Vamos chamando as people Entendeu? E também passando para avisar para vocês Que segunda-feira Vamos iniciar o nosso curso de fevereiro Tá bom? Já temos muitas alunas inscritas Mas você que ainda não se inscreveu Vai ter a oportunidade de se inscrever Tá bom? Até amanhã Então Então é só falar com a gente no whatsapp Tá aí atrás do Pipo Marcelo Ó 85DDD 994404097 E se inscrever Para um curso de fevereiro O curso ele custa 30 reais Vão ser aulas de segunda a sexta E aí você recebe tanto o certificado Como a apostila, tá bom? E as aulas ficam disponíveis por 20 dias Certo? Então se você ainda não se inscreveu Corre que dá tempo Próxima semana Nós não vamos ter live aqui na nossa página Porque nós vamos estar com o curso No grupo fechado Se você não quer ficar de fora Já se inscreve Isso mesmo, viu? Se inscreve Que ainda não deve A imagem está tremendo um pouquinho Mas eu estou aqui E estou clicando para ajeitar E lembrando que amanhã Para Fortaleza E região metropolitana Tem entrega, viu? Quem não fez o seu pedido Faz que ainda dá tempo O sisal é pintado, Marcelo? O sisal é pintado no verde No verde capim Tem um vídeo, né Marcelo? Tem um vídeo no YouTube, viu? Vocês vão lá e assistem Quem quiser pela primeira vez Diga seu nome A cidade da obra que está falando Nós temos um canal do YouTube Com o nome Flores da Pipotransformações E tem essa aula De como você pintar o sisal De como fazer o musgo sisal É só procurar lá Olha, aqui eu vou pegar O arame 16 Aqui, ó Arame número 16 Vou virar aqui A pontinha do arame, ó Fechei aqui Cortei aqui o sisal Vou colocar ele aqui no meio E vou passar Vamos compartilhando E vou passar aqui a linha Olha aqui, ó Vamos fazer aqui Fica uma vassourinha aqui, ó Ok? Marlene Muniz Cátia Maria Maria Tatiane Maria Aparecida Perdigão Boa tarde Hoje nós estamos fazendo O que o Marcelo está fazendo Uma flor lindíssima Transformada Isso Três modelos de pétala A pequena A média E a grande Tá certo? Ediwell Santos Ediwell Angela Guimarães Cadê a Pipotransformação? A Pipotransformação teve que sair Para resolver umas coisinhas Rapidinho E aí a aula hoje vai ser com Pipo Marcelo É, a aula hoje vai ser com Pipo Marcelo Eu estou aqui Entendeu? Vocês estavam cansados de mim? Sim Sim ou não? Aham Pronto Marrei aqui, ali, ó Passa a pipa floral Vou cortar aqui O miolo aqui, ó Aqui o cinzal aqui, ó Vou aparar aqui Certo? Abre aqui Vamos passar a cola E vamos colocar no pó do EVA, né? Vou dar mais uma cortadinha Maria Aparecida disse que estava assim De todo mundo A Ilka disse que amo seus vídeos Boa tarde, Emília Macedo De Soledade Paraíba Maria Nilza Boa tarde Somos 133 Pipos Opa! Vamos compartilhando, Pipo Estão falando que a lindinha está falando de dó Porque foi justo Nem isso, nem isso Tá Pronto, aqui, ó Fiz aqui o miolo Agora vou colocar no pó do EVA, ó Esse aqui vai ser o miolo de uma flor Um beijo para a Yara Peçanha De Bambu, Rio de Janeiro Betinha Boa tarde, Pipo Marcelo Boa tarde, Betinha Helenita Costa 150 Pipos Isso aí, vamos compartilhando, gente Vamos compartilhando Vamos chamar as Pipo Porque hoje já está topzera, viu? Márcia Nóbrega Leitão Boa tarde Lembrando para vocês Que segunda-feira Inicia o nosso curso Do mês de Fevereiro Se você não está inscrito Aproveita para se inscrever É só falar no WhatsApp O valor é R$30,00, tá bom? Próxima semana Não teremos live Aqui na nossa página Porque estaremos Com o curso fechado Vai ser incrível Tá topzera Olha, meleiro de cola aqui É cola instantânea Tá certo? Agora eu venho aqui Na farinha aqui, ó Pózinho de EVA Ó Olha aqui Chope Chope, né? Ó Movimento compartilha da Pipo O rosa argolo O Cheiro da Baiana O Cheiro da Baiana Isabel Lopes Boa tarde A Tui também É a Pipo de Fortaleza Isabel É a Bel Sandra Lima Tânia Regina Boa tarde Alice Mariane Leituzia Rodrigues Diz que já mandou aí Vinte e oito grupos Muito bem Muito obrigada Leituzia Pronto Aqui como vocês estão vendo aqui, ó Estou com três pétalas Certo? A pequena, a média e a grande Como foi que eu fiz? Como fazer? A gente perguntou pela Pipo Ju Tá todo mundo perguntando Cadê a Ju? Cadê a Ju? Cadê a Pipo Ju? A Pipo Ju teve que dar uma saídinha Pra resolver umas coisas E aí a aula de hoje Vai ser com o Pipo Marcelo Pipo Marcelo, viu? A Ju veio de viagem Ela tá na Ceará, viu? É A Pipo Ju chegou Não deixou ela lá, não Se preocupem não Segunda-feira na aula do curso Ela já vai estar, ó Com vocês Pronto Aqui o que eu vou fazer Vou passar Pegar o cabinho, ó Isso aqui é o cabinho Arame número vinte e dois Certo? O cabinho Vou passar cola O trabalho dos dois é top Gosto muito das aulas dele É isso aí O mágico das nuances Ó Passo o primeiro cola No cabinho E coloco na pétala maior Olha aqui, ó Coloco na pétala maior Tá certo? Pronto Estão entendendo, né? Vou anotar Pra não esquecer nada, viu? Eu venho com aqui, ó Com a média E a pequena Vou passar a cola Aqui um pouquinho Aqui, ó Um pouquinho de cola Aqui no pezinho aqui Viu? Venho com a pequena Coloco aqui por cima Presta atenção, Pimpos O pulo nunca tá aí, né? Presta atenção Ó Segredo tá aí, ó Coloquei aqui Boa tarde, Pimpos Sueli A mão da Chiara Foi tudo bem Graças a Deus Foi uma maravilhosa viagem Aí agora Eu venho com a cola Novamente Coloco a cola aqui, ó No pezinho aqui Vem com essa aqui Vou botar um cabinho Cada pétala Ó Essa pétala vai ficar aqui assim, ó Três em um, né? Ó Um cabinho pra três pétalas Se fosse eu Eu botava um cabinho Pra cada pétala Eu ia perguntar a você Pra que dava isso É Vamos compartilhando Vamos chamar as people Vamos ser Galdino Tereza Antônio Gênesis Benedito Topzeira, viu aí? Linda Topzeira, né? Pronto Vamos trabalhar com a sécula conjugada Pronto Deixa ela aqui Vamos trabalhar com a sécula conjugada Certo? Que é aqui, ó Aqui foi riscado no verde flu E mergulhado no verde capim Tá certo? Estamos dando parabéns atrás Essa folha Olha a folha A folha também Foi riscado no verde flu Mergulhado no verde capim E queimado um pouco com o vermelho Tá certo? Se vocês observarem Ficou uma tonalidade aqui Um pouco meio queimada aqui Assim, ó Né? Entendeu? Na lateral Entendeu? Então foi o vermelho Você mostra mais de perto, Marcelo Olha Sol de bola Vou fazer aqui uma flor Um Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Pippo Marcelo Arrasou Oito Oito pétalas Tá? Oito pétalas Oito pétalas Eu vou diga aqui assim, ó Completas, né? Completas Mas aqui tem três pétalas Tá certo? Então essa folha vai ficar Diferente Uma transformação Que é a transformação aqui, ó Na folha da ameixa O coqueiro Ok? Pippo Naide Eleonora Boa tarde E pra gente fazer a flor Como o miolo aqui já tá sequinho Que eu coloquei na cola instantânea, né? Como vocês viram E vamos fazer a flor agora Cadê a minha linha? Somos 160 Pippo Estamos compartilhando Compartilhando, Pippo Próxima semana Teremos o nosso curso E deixa eu já passar aqui pra vocês O que é que vai ser ensinado no curso Só falar aqui rapidinho Preste atenção Nós vamos fazer um arranjo imaginário Tá bom? É um arranjo com várias opções de flores É um arranjo misto Vamos ensinar também Vamos ensinar também Como fazer uma coruja Certo? Vai ter também a guirlanda de Páscoa E uma cesta de Páscoa Surpresa Então vai ser um curso maravilhoso Custando apenas R$30 Com direito A apostila Certificado Tá bom? E se você não se inscreveu Já temos muitas alunas inscritas Dá tempo de se inscrever É só falar nesse número Que tá aqui acima 85DD994404097 E se inscrever Que na próxima semana A gente já inicia Não vai ter aula aqui na nossa página Próxima semana Porque vamos estar No curso fechado Tá bom? Como é o nome dessa flor Pico Marcelo? É a folha, né? É isso Que é uma flor transformada Feito aqui na folha da ameixa O coqueiro Tá certo? Aqui eu risquei Fiz três montes de pétala Fiz a pequena A média E a grande Tá certo? Qual a espessura do EPA? Três modelos Dois milímetros, né? Dá certo a tinta de tecido Com o etanol? Dá sim Viu? Pró Vamos iniciar aqui a flor Vou usar quatro pétalos aqui Coloca aqui no pezinho Olha A gente botou Só vocês para alegarem Minha tarde Pois estão com meu esposo doente O rio que teve alto No hospital para a glória do Senhor Graças a Deus Deus abençoe Boa recuperação A Malinha já está fazendo Parte da aula também É isso aí Flor top 3 Dera aqui a sugestão Foi, né? Pronto Eu vi ela Não tinha nome não Flor top 3 Aí combina, né? Combina Aí que eu gostei Top 3 Porque é top, né? É topzera É top 1 É top 2 É top 3 189 picos Olha aqui, ó Botei quatro pétalas Quatro pétalas Quatro pétalas que eu falo Uma, duas, três, quatro Certo? Então eu vou intercalar aqui, ó As outras pétalas aqui Posso fazer com a da manga? A flor, a folha da manga? Pode Então perguntando se vão ganhar os moldes Então vou lançar um desafio aqui, né? Isso, desafio é, Manda Vai E aí? Será 250 pessoas? Se chegar a gente bota os moldes? Mais Mais? 300? Mais Mais? É 350 Vamos nos 500 aí, viu? Eita Compartilhamento aí Ah, 500 compartilhamento Isso Ah, então tá bom Então vamos lá Compartilha bem muito Compartilha, compartilha 500 compartilhamentos A gente libera Ou mais, viu? Vai liberar os moldes aqui Pronto Mais fácil, né? Estamos com 144 compartilhamentos Falta só 300 e... 56 Pronto Tem uns 144 pessoas Assim, cada uma compartilhar Três vezes aí, ó Dá certo É, é um molde Montei aqui, ó Quatro pétalas Tá certo? Tem duas laçadas Vou botar mais quatro pétalas Vamos lá Compartilhando, people Pra vocês receberem os moldes Estamos, ó Com a aula maravilhosa Uma, duas, três voltas Duas, três, volta E a última pétala aqui Ó É uma flor feita com oito pétalas Qual foi o nome que deu pra flor? Top três Top três Essa flor aqui é chamada Flor top três Olha aí Se a linha quebrar 500 compartilhamentos E a gente libera os moldes, viu? Se a linha quebrar Você vem de novo E coloca aqui, ó Já temos 177 Vamos lá Compartilha nos grupos Que você faz parte Nos grupos do Facebook Tá bom? Até eu vou compartilhar também Pra ajudar vocês Pronto Passei aqui, ó A linha Ajeito aqui as pétalas Vou passar a fita aqui no pezinho, ó A Marta Souca De Minas Suta Estados Unidos Um abraço Para os Estados Unidos Maria Rodrigues De Goiânia, Goiás Dulce e Peters Estão participando Agora vamos colocar aqui A Sema Olha Olha Que linda Aí a cebola aqui, ó Conjugada Vou fazer aqui uma Um corto aqui na cebola Vou colocar aqui, ó 198 compartilhamentos Passo cola Vamos compartilhando, minhas people A Cíntia Marcelo falou Que linda essa transformação Beijo, Cíntia Pode fazer o miolo Com o próprio EVA? Pode Pode ser Flores do Vale EVA Boa tarde, Janete Boa tarde Nazaré Santai Boa tarde Vou colocar aqui Três folhas, ó Como faz a farinha EVA? A farinha EVA Você rala no ralo Um rolinho de EVA É, no rolinho de EVA E o rolinho ali Onde é? Tá, tá, tá Lá, tá ali, ó E você rala aqui, ó Isso aqui é um ralo Um pouquinho por aqui O que é que tem razão? Ah, com a cela, olha Dentro de baixo Nas quintas aí Nas quintas Aí Você faz o rolinho de EVA Aí você aqui, ó Viu? Vou ver Ah, vou ver Rala aqui, bem raladinho, ó Olha aqui, ó Certo? Faz o rolinho Certo? E você vem, ó E vai só Ralando aqui Que os pozinhos vai Ok? Com bastante calma Que dá certo, né? Que isso Paciência Paciência Que dá certo Pronto, agora vamos colocar aqui as folhas Diana, um beijo pra Calcaia Manda um beijo pra Calcaia, Marcelo Um abraço pra Calcaia Região Metropolitana Isso aí, people Risonete, Darlene, Elisoé, Marta Lembrando que amanhã Estamos nas entregas, viu? Isso aí Quem não fez seu pedido Faz que ainda dá tempo 219 compartilhamentos Olha, as fotos são 280, people Olha Pra gente liberar esses moldes na aula de hoje Se bater 500 compartilhamentos, tá bom? A gente libera Essa flor é transformada, viu? Olha Que perfeição Top zero É a flor Esqueci o nome dela Top 3 Top 3 Quem chegou agora Aluno dessa flor Que as pipas deram aí É a flor top 3, viu? É uma flor transformada Show de bola E quem estiver na live pela primeira vez Diga o seu nome Assinado E eu sou a Pico Maria Lema Como vocês são de Feira de Santana Boa tarde Quem está chegando aí Como o Pico falou pela primeira vez Seja bem-vinda Bem-vindo Nos acompanhe Nós temos várias aulas aqui na nossa página do Facebook Temos também o canal do YouTube O nosso Instagram E próxima semana Estaremos com o curso do mês de fevereiro Com aulas incríveis, tá bom? Já temos muitas alunas matriculadas E se você ainda não se inscreveu É somente 30 reais Você vai aprender Flores, né? Lindíssimas, tá bom? Olha Olha o acabamento Viu? Show, né? Ah Vou colocar a folhinha aqui, ó E no curso também Você recebe o certificado E a apostila, tá bom? Estão perguntando Cadê a Pico Juscelene A Pico Juscelene teve que dar uma saídinha Para resolver umas coisas Mas segunda-feira Ela está de volta Com... No curso, né? No curso fechado Quem sabe aí no final de semana Ela não entra Para dar uma palavrinha com você Isso No derretente da Pico Ou quem sabe Pediram para a gente liberar esses moldes, né? E aí o Pico Marcelo Lançou o desafio, tá bom? Com 500 compartilhamentos Isso Certo? E aí Já estamos em 250 Falta só metade Um abraço Um abraço para a Ritinha De Gijota de Jericoacoara Um abraço, Ritinha A Rilma Falta Marcelo Dá para tornar lá de novo O EVA Que a Maria Lúcia Diz que não conseguiu ver o EVA caindo Aí foi? Vamos lá Vou botar mais perto Vou botar mais perto aqui A gente faz real Deixa eu botar aqui perto Deixa eu limpar aqui Olha Olha o rolo do EVA Certo Olha aqui Pode ser o maior, né? Mas aqui A gente faz isso aqui É um trabalho realmente De paciência De calma Aí você vai ralando Demora um pouquinho Mas dá certo Ó Tá vendo? Deu aqui? E você vai ralando, ralando, ralando Até Terminar Terminar aqui Ah, não quero fazer aqui Quer fazer assim Também vai, ó E assim por diante Deu para ver? Show de bola Pronto Show Pronto Eu fiz aqui essa flor Com oito pétalas Agora eu vou fazer Um botão com quatro pétalas Tá certo? Ali escreviu Muito obrigada Por nada Dois, dois, quatro A flor top 3 Ou 3 em 1 Essa é a flor Joel Marcelo e Mayla Isso É isso aí Pipo Railda Maria Aparecida Demora Demora Mas não é certo, né? Ó Vai esse botão aqui Com quatro pétalas 268 compartilhamentos Muito obrigada A cada um Que tem compartilhado Você que tá chegando Seja muito bem-vinda Muito bem-vindo Socorrinha Fernandes Boa tarde O Pipo Marcelo Tá ensinando Uma flor transformada Com a folha da ameixa Tá bom? Uma flor Com três pétalas De tamanhos diferentes Com o segredo, né? Da montagem De cada pétala Que se você perdeu Quando essa live terminar É só você voltar Pra assistir Que você vai conseguir ver Tá bom? A aula fica salva Pronto Essa aqui Eu tô fazendo Um botão Com quatro pétalas Tá certo? Fiz uma flor aqui, ó Com oito pétalas E coloquei Cinco folhas Ok? E agora Tô fazendo aqui Um botão Com quatro pétalas Tô utilizando aqui Ó Passei aqui Passei aqui A linha Passei aqui A fita E agora Vou colocar A sécula conjugada Flor linda Maravilhosa Ó Deu um cortezinho Aqui Vou colocar Ela aqui, ó Passa a cola Hoje ela Tá topzinha Ainda não É meus people Aí eu venho aqui, ó Cola aqui, ó Colei Tá certo? Vou colocar aqui É... Três folhas Ok? Ó Aqui eu pego a folha As três folhas Junto aqui Eu faço isso, ó Vou entrar aqui Na minha frente Ok? Venho com as três folhas Coloco aqui, ó O Pico Marcelo Está arrasando E vou passar aqui A linha Está show Essa flor A Maria Aureneide Aureneide Boa tarde Boa tarde Quero saber O valor Dessas peças Dessas formas, né? Olha A Maria parecida Entra em conta daqui, ó Com o DDD 85 9 94 40 40 97 Vira o WhatsApp Fala com a Marcela Viu? Nós temos esses frisadores Para vender em estoque Viu? Quem quiser Nós iríamos para todo o Brasil Via correio Frisador Material O que você quiser A gente manda Vestilho Anilina Monofil Aram 16 Aram 22 Cola Cola Que Ele é para mandar Nós manda O mágico das nuances É o sisal É O sisal A gente tem que Tanto o musgo, né? Como o sisal natural Também Se você quiser Para você pintar E Segunda-feira Tem o que, Pico Marcelo? Segunda-feira Como eu iniciei o curso O curso do mês de fevereiro No mês de fevereiro Eu Ó, muitos municípios aí Muitas cidades Muitos estados Não vai ter carnaval, né? Pois é Aí Se você não vai viajar Se você vai ficar em casa Marcelo Eu quero um curso Trinta-feira Venha passar o que seria o carnaval, né? Com a Pico Ju e o Pico Marcelo Aprendendo Se qualificando E tá topzera, viu? Ei Rapaz, tá o show Eu não entendo muito não Mas tanto que eu já vi ali E tá topzera É coisa inédita É surpreendente É novidade Fiz aqui o botão O botão com quatro E essa flor aqui Tá certo? Eu fiz aqui o botão Ó, essa flor transformada Economiza arame muito Com três Olha aí, ó Tão falando o negócio Que economiza arame, viu? Pois é E fica linda, né? Fica linda Por causa da dicas Por causa da dicasinha Nada de colar, né? Você sabe que aqui A família Pico é transformações Mostra de novo aí, Marcelo Essa colagem que tu fez aí, ó Aqui, ó Que justifica essa É em um arame só, né? Ele sobrepõe uma folhinha na outra, né? Aí, ó Eu só coloquei o arame na primeira Que foi a maior É Tá certo? Que é a maior aqui, ó Dá pra fazer com o fisadão lírio de São José? Tô perguntando aqui, Marcelo É só você pegar os três modelos aqui, ó Os três tamanhos, né, Marcelo? Os três tamanhos Você faz três tamanhos aqui Tá certo? E você faz no lírio de São José É No lírio de Pipoca É Animais É Na folha churro No coqueiro Na palmeira Viu? Ó Primeiro você coloca o cabinho Na pétala maior Entendeu? E em seguida você vai fazer a montagem aqui Com as outras pétalas Que é a pequena A média E a grande A média A grande A média E a pequena Ok? Pronto, ó Aqui eu fiz esse botão aqui, ó Com três pétalas Tá certo? Ó aqui, ó Dá pra ver em jogo Dá, perfeito Perfeito? Ó, né? Aqui Fiz esse aqui também Com quatro pétalas Estamos com duzentos e oitenta Compartilhamentos, viu? Vamos compartilhando Pra vocês ganharem os modos, viu? É Marcela tá Se coçando pra entregar esses modos Mas tem que ir Mas é Aqui, ó Quatro pétalas Fiz essa onda aqui com oito pétalas Agora eu vou montar aqui Esse galho Ó É isso mesmo Maria Aurineide aqui, ó Pra mim vai ser ótimo As aulas Nas minhas tardes com vocês Vai ser show Pois é Faça aí como a Maria Aurineide, né? Semana que vem De segunda a sexta Vai ser uma semana Uma semana todinha de aula Pra pico, imagina aí Você aqui no grupo fechado Podendo tirar suas dúvidas, né Marcelo? Isso Não tem, não A diferença Qual a diferença? Que não tem essa questão Que a gente tem aqui Nessa pressa de De fazer Uma horinha Uma hora e pouco de live Lá não Você pode Tirar suas dúvidas Né? A people vai esclarecendo Passo a passo Com mais calmo Com mais detalhe E fora que O que vem por ali Que eu tô vendo aqui De rabo de hoje Como diz Rapaz É topzera, viu? Olha Aqui eu vou montar esse galho aqui, ó Tá certo? Eu botei aqui A perna de lenha aqui Em quatro voltas Pra ficar seguro Um Mais seguro Do que Amarração de mão Do caminhão Aí O nó do guerreiro Top A vovó Olha Lembrando que essa linha aqui É a linha Essa linha aqui É a linha Número 10 Tá, é 10 De misturado Olha Das aulas Numa que vem Não perde nenhuma, né? É nós E depois nós É nós de novo Compartilha aí, pessoal Pra vocês terem direito Aí aos moldes Pra vocês receberem Compartilha, compartilha Que a loja tá topzera Tá top Não perca Só acompanhando aqui O compartilhamento Aí Só aumentou Sete compartilhamentos Nem na hora que eu falei Nesse jeito aqui Eu acho que Mas elas vão compartilhar Vamos, vamos Ednalva Vieira Ainda não leu Minha mensagem Tô no aguardo Beijo Che que é Bahia Aí, ó Um abraço Um abraço Um abraço Um prazer ter você Aqui com a gente Pronto Aqui eu passei Aqui a linha Tô passando Aqui a fita Ó Aí a Maria Aparecido Diz que ralou O EVA Essa semana E foi bem rapidinho Dela Diz que não demora não O negócio é O carro até É não boa E o ralador Bom ainda, né? É Um instante faz Jerusa Lima Boa tarde Pico Marcelo Boa tarde Eva Gomes Boa tarde Bora, gente Compartilha aí Vamos compartilhar Maria de Fátima Bispo Live com muita alegria Já compartilhei Sou de Belém do Pará Dona Darlene Ferreira Um abraço Darlene Eita, Belém do Pará Terra boa Tem um dia Já não estamos por aí Bora Vamos a sair Bom É Agora eu vou colocar A outra aqui Olha Olha Que coisa mais linda Que galho é esse aí Eu Vou amarrar ele aqui Eu e ele Ficar aqui Stop Dá para ver, né? Dá O de cima está um pouquinho Para o lado Assim, né? O de cima Aqui eu Estou só Uma inclinada Isso Pronto Depois que a gente Montando A gente alinha, né? A gente Perguntando Perguntando se ainda Pode pagar o custo Com certeza Fala para a Marcelinha Lá no WhatsApp Garanta a sua vaga Não fique de fora Certo? Gente, qualquer coisa As pessoas podem tirar da gente Pode tirar um celular Um bem material Mas o conhecimento Você carrega com você É uma coisa sua Né? Então, ninguém tira Então, nunca É demais você investir Num ensino Num aprendizado, né? Então, aproveita Como eu disse Muitas cidades Não vai ter carnaval Você pode ser Que você não viaje Fique em casa Esses dias E para você Não ficar sem a Pippo Ficar sem a Pippo Ju Sem o Pippo Marcelo Garanta o seu custo Gente, é 30 reais Né? 30 reais O que é que hoje em dia A gente faz com 30 reais, né? Ah, 30 reais Hoje você Eu estava até comentando Hoje com o Marcelo Porque eu fui Num supermercado Uma margarina 7 reais Naquelas pequenas Meu Deus do céu Hoje dia o dinheiro, né? Né? Então O que é 30 reais Para você investir No seu conhecimento Fora o conhecimento Você vai ter um Tardes de qualidade Né? De alegria Isso nem Nem sobra de dúvidas Né? Com a Pippo Ninguém fica quieto Né? Ninguém fica parado Né? Tá bom? E vamos compartilhando Aí Para vocês ganharem Vamos compartilhando É Vamos compartilhar A dona Rosa Argula É que comanda aí A hashtag Compartilha Da Pippo Maria de Fátima Dispultou Essa cor eu amo É linda mesmo Amarelo 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 com branco Amarelo com EVA branco Não é Marcelo? Isso A gente A gente A gente A gente A gente A gente Amarelo com branco Você pode fazer um vermelho com amarelo Que fica lindo Um azul com branco Um rosa Viu? Com esse modelo de flor Vai ficar Espetáculo E você pode fazer também Aqui é transformação direta Não falta não Aqui não faltam transformações Então cuida Que o curso Está topzera Tem cada transformação Viu? E você Vamos ver Uau É isso aí Comenta Deixa seu comentário Aqui A cidade Que você é A gente Lê aqui seu comentário Lembrando Que chegou agora Viu? Essa live Vai ficar salva Viu? Com certeza Se você não pôde acompanhar Algum detalhe da live Depois você assiste Vai ficar salva E não Olha 334 Com o atilhamento Olha Está chegando Está chegando Eita Está chegando Vamos compartilhar Ó Francisca Silveira Perguntando Tem aula Que ensina tingimento As pinturas Né? Diz aí Marcelo Responde aí É Francisca Silveira Tem sim Onde é que tem Pico Marcelo Ela está fazendo No curso? Não Aula de pintura Onde é que tem? No Youtube Vai lá Coloca lá Flores da Pico Transformações É Só não ganhei 400 e poucas aulas Olha Marcelo A Maria Helena Guedes Aqui ó Um abraço Marcelo Estou com bastante EVA azul claro Né? Que cor posso deixar Para ficar top Esse modelo de flor Aí Dá uma ideia Para Pico aqui Uma sugestão Pense um pouquinho Aí Você pode pintar Ele O azul claro Você pode pintar Você pode botar O caixão por cima Que fica bonito Viu? Você pode colocar Um rosa Viu? Que fica bonito O violeta O lilás O lilás Fica top Não com o azulzinho Claro Para colocar Viu? Você vai ver a diferença Olha aí Viu? Olha O Pico Marcelo Dá ideia Agora é ao vivo A transformação É ao vivo Olha aqui Uma flor Com oito pétalas Uma com quatro pétalas Certo? Uma, duas, três, quatro Que eu digo aqui É assim né? Mas aqui tem o que? De pétalas de flor Mesmo assim É isso Três, seis, nove, doze Entendeu? Mas aqui Eu chamo assim Quatro pétalas Uma, duas, três, quatro Aqui Três pétalas Certo? Entenderam? Anotaram bem direitinho Se não adotou Depois vai ficar lá de salva Vai ficar salva Se anota Viu? Para não perder Nenhum detalhe Ok? Sem contar do acabamento Tem que ficar topzera Certo? A linha bem amarrada Para não sair Ok? Pronto Eu fiz esse galho aqui Ó Esse aqui Fiz esse outro galho aqui Galhinho com Com o que? Ó Quatro E três Ó Top Olha aqui Ó Ok? Fiz essa flor Com esse daqui Ó E fiz esse daqui Ó Eu acho que eu vou colocar Esse aqui Ou não? Não Deixa eu separar Ó Ó E agora aqui Eu vou colocar Vou fazer o que é a folha Ó Ó Ó Essa esfolha aqui Como é que eu vou fazer? Cadê a linha? A linha? Cadê a linha? Vai a linha Tá por aqui Sandra Qual o valor desse galho? Ei, Marcelo Eu não gasto mais ou menos quanto de EVA aí Tu acha? Mas quantas folhas? Se você quiser um galho desse aqui Você não gasta o quê? Mais ou menos uma folha E meia de EVA Do branco Tá certo? E meia folha do verde Mas estou mais ou menos isso aí Dá para vender o quê? Uns 15 reais Só o galho Só o galho Só o galho desse aí Eu bolo assim Uns 15 reais Mas você pode vender Até com mais Coloquei essa folha aqui No arame 16 Ó Tá certo? Vou fazer essa aqui Pequena Pequena É, pequena Como assim? Olha aqui Vocês vão ver agora No arame pequeno Né? Quer dizer no arame pequeno Olha aqui Passa a fita Marcelo Estou perguntando assim Você pode fazer um galho desse E colocar numa telha Pode Decorar Fica lindo Viu? Olha aí Fica lindo, né? Boa tarde Rosa Alves Aqui ó A Susanete Professor Show Topzeira Da Dagmar Aqui ó Rosa Alves Nilza Ferreira Boa tarde Família People Um abraço aí Para a Grande Fortaleza A gente é muito apolitana É Um abraço para a Monsorra A gente vem do Norte Natal Panamirim Entendeu? Um abraço para São Paulo Rio Meu Deus Todo Brasil Noite Azul Noite Azul Plechó Alagoas Maceió Aracaju Maranhão Eita Piauí Recife Recife Vamos compartilhar Pessoal Vamos lá Deixa eu ver aqui Como é que está O compartilhamento Aqui Para ver se libera Os moldes Aqui Deixa eu só atualizar Aqui a página Pronto Eu fiz aqui A folha Aqui Aí o que eu faço Faço aqui 340 compartilhamento Está faltando Um bocadinho Vamos compartilhar Coisa pequena Aí eu faço aqui A grande E A pequena Certo? Lembrando que Esse verde aqui Foi o verde flu Pintado Na negrina verde Capim Ok? Foi riscado E mergulhado no verde E queimado um pouco Com o vermelho Se vocês observarem Isso aqui Tem uma cidade aqui Que está meio Queimado Então foi no vermelho Que eu passei Ok? A Pipa O Ju Não está aqui hoje Mas deixou O Marcelo aqui Deixou o Pipa O Marcelo O Pipa O Ju Foi resolver Uns assuntos ali Que coincidiu Com a hora da hora E vamos aqui Todos os moldezinhos Aqui Segunda-feira Ela está indo Esse Olha Como esse Esse E esses três aqui PMG PMG Olha aí A Pipa chegou 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 Olha lá Olha lá Boa tarde Pipa Chegou A Pipa chegou Mas são de novo Não dá só um palavrinho Com elas aí Nilza Ferreira Chegou Ixi Marcelo A Pipa chegou E agora? Aê Perdeu a vaga 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 Venha Venha Senta aqui No seu banquinho Boa tarde Meus alunos Meus amores Estou morrendo Saudade de vocês Que bom ter vocês Aqui conosco Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Coração batendo forte Uhul A Maria Helena Guedes Sujou Marcelo Perdeu a vaga Gente eu estou feliz Mais ou menos Uma hora e meia atrás Mais duas horas Eu estava chorando aqui Viu Fazendo as corras aqui Que Marcelo Para lá E tal E Ana aqui comigo Ela está meio aduentadazinha Com aquela virose Chegamos de viagem Eu cheguei com ela Mamãe Estou vomitando 5h45 da manhã Quarta-feira E eu orando Peguei três conexões E essa menina Vomitando tudo E eu cheguei em casa Fui logo com ela Para o hospital E deu tudo certo Ela se tratando em casa Hoje eu trouxe ela para cá Mas ela começou a chorar Vindo aqui Aquelas dores Aqui na garganta E aquela agonia Para vomitar E a agonia Está tudo bem Está tudo bem Só que chegou na hora Fui Pode ser mais ou menos Uma hora Eu digo não Estou vendo que O negócio aqui está sério Vou levar de novo Ela ali na UPA Vou sair correndo Com ela chorando Mas aí Já tomou soro Se medicou Colheu sangue Oito horas novamente Eu vou voltar Para mostrar para a médica E ela já está aqui Comigo de novo Olha aí Ela está sorrindo Nem parece aquela carinha Que saiu daqui Cholando os gritos Mas ela fala O que não é bom Né Boa tarde Boa tarde Peoples Um beijo Um cheiro E um caminhão Carregado de caranguejo Para todas vocês Para todas as Peoples Do Brasil E fora do Brasil E aí Você está chorando Muitos anos Estava Mas já melhorou Pois é isso Pois é isso Primos Estou feliz Se vocês tenham contato Quero dizer para vocês Que nessa semana de feriado Não é feriado Coisa nenhuma Para trabalhar Para produzir Para aprender O curso mensal Do mês de fevereiro Viva no meu coração Está topzendo demais Preparei um arranjo imaginário Dá para você imaginar O que é que vem Tantas transformações Com flores que eu já ensinei Tudo diferente agora E é o que? Estrela majestosa No primeiro arranjo Tem flor ilis A rosa asper Que a gente transforma No astralinda Eu fiz uma flor Meu povo É de arrepiar É sucesso Viu? Gente A guirlanda de Páscoa Vocês vão dizer Gente que guirlanda linda Como é que eu não tive Essa ideia antes? A sexta de Páscoa Que eu vou trazer Para vocês também Meu Deus E o que é mais? Eu até esqueci o que é E a cruz Uhul É nóis Tem até cenoura Tem até cenoura Eu nunca vi na minha vida Uma cenoura tão original E foi essa que nós criamos Uhul Eu disse Marcelo Dá para fazer uma cenoura aqui Dá não? Dá Vou viajar Faça Gente Eu sabia que ia ficar linda Porque tem um negócio Aqui também Que eu vou colocar cenoura Negócio aqui É ó Dá até com essa cenoura Que eu tenho feito Dá para fazer Um arranjo de cozinha De De Que mais? De cozinha De mesa Né? Botar umas hortaliças Depois eu não dou ideia Para vocês Gente Essa cenoura Está tão rindo Que dá vontade De eu comer Até a Mayra Queria comer A Mayra Pegar essa cenoura Queria comer A cenoura Comer Calma Mayra Não pode não É de mentira É de mentira Viu que Marcela Me surpreendeu Tá linda Então esse curso de fevereiro Se eu fosse você Ó Ficaria de fora não Pipe Mas tem tanta gente inscrita Se inscreve agora Viu? Trinta reais Pix Transferência Boleto Cartão de crédito Segunda-feira De segunda a sexta Eu vou ter cinco aulas Com vocês Ebook completo Passo a passo Certificado Certificado E o que eu vou mostrar Para vocês Essa curva Já vai dar o que falar Viu? Essa sexta de páscoa Também A guirlanda de páscoa Também E o arranjo imaginário Meu povo Cuida que dá tempo É carnaval Mas nós estamos aqui Ó E as aulas Três horas da tarde Ao vivo Piscando Recortando Pintando Botando As massas Capacitando Vocês E é desse jeito Viu? Estou feliz Achei que não dava certo Eu não chegar Cheguei Deus é fiel Na hora que a Eliane Estava lá Muito ansiosa Mas não estou ansiosa Está com um pouquinho de medo Mas vai dar certo Ela Mamãe Deus está conosco Aqui Está vendo o erro Da minha frente Preciso que ela Ficar preocupada Não Está certo Está certo Foi do meu sonho Fez exame Deus é fiel Tem esse negócio Que é particular Não Foi na UPA Mesmo Foi no municipal Mesmo Mas Deus é fiel Ele prepara o melhor Atendimento Sem ser particular Deus faz Deus faz E essa palavra Não tem poder Não é Joel? Só nós sabemos O que significa Quando tiver impossível Diga Deus faz Que Ele faz Bezito Chegamos Termina o arranjo Acho que está fora de você Mas eu não volto Vamos tomar um café de dinheiro Eu vou tomar um café Assim Quando ela termina Vou aqui Com o bolo Não Está tudo suado Fala para montar o arranjo Está tudo feito A pedagina está aí No jarro Isso Mudei Vocês querem que eu Não Peraí Peraí Você começou Ficou com o hospital Até agora Agora O hospital é que vai decidir Marcelo volta Para mandar o arranjo Que ele começou Sim ou não? Não 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 sei não Viu? Que interesse Marcelinho precisa Tomar um cafezinho? Sim Nós chegamos no médico Precisamos Eu estou suadinho aqui Eu estou tudo certo Eu estava chorando Eu só deixei o meu Deus Falei tudo Viu people Tem negócio que está mentindo aqui não Deus ele é fiel Viu? E aí? Olha o Marcelo Tomar um cafezinho Sim 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 Olha o Marcelo Volta Marcelo Sim Sim Volta Marcelo Sim Sim Está perto de guerreiro Sim É bom Meio ano Sim É que o Marcelo Volta Volta Ei people Responde É para o Marcelo Voltar e terminar o arranjo Sim ou não? Sim Diz people Carrafinho direto Diz que é para ele voltar Sim Sim Volta 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 sim Volta 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 Marcelo Sim Ei Então é isso O people aqui Animada mesmo Segunda-feira Estamos juntos Amanhã Vamos rapidinho Que de repente Quem sabe da people Para dar uma palavrinha Estou alegrada Motivada Sabe É como eu falei para vocês É enfrentar os desafios Que nós alcançamos A nossa vitória E Deus faz Então Marcelo Continua Faça sua inscrição Quero contar com todas vocês Já tem bastante Eu quero todas Gente Todas Trinta reais só Fica comigo Na segunda Segundo mês Mensal Do curso Florio da people Você vai se surpreender Eu te garanto Palavras de people Marcelo Tem ninguém aqui para dizer assim Não É Tudíssimo Tudíssimo Uhul É nóis A cara dele Deixa nem tomar um cafezinho Não 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 Trabalha Marcelo O povo vai esfriar Pois é Não O que é O que faz Deixa nem tomar um cafezinho Você na casa da Bica Que da Bica Que da Bica Não A Bica é que você não acha Cheguei Chegamos Estou aqui Fica aí Vamos tentar Vamos terminar Vamos terminar Vamos terminar Vamos terminar Olha você Olha Olha aí Uhul Ó Topzeira Viu Esse já vem Esse é o da onde Esse já aqui Ó Se alguém quiser Viu Essa tonalidade também Vai ter Fortaleza É Isso Viu Pronto Aqui como vocês viram Eu coloquei aqui a gila Ok Vou colocar aqui o músico sisal Tá aqui O músico sisal Voltou Olha O músico sisal É Ele faz o miúlo da flor Como vocês viram Que eu fiz aqui o miúlo da flor E também ele serve para quê Para colocar aqui Para cobrir aqui a gila E outras montagens Ok Olha aí Topzeira Quem começou termina Depois você toma o café As picas não estão alisando para tu não É desse jeito Não é meu rei Volta maçã O café vai esfriar O café vai esfriar Vem te esquecer Nossa Boa tarde A Márcia Silva Aqui ó Maria Aparecida É top Ó Vamos lá Ah Picos Pera aí Deixa aqui O bichinho aqui Deixa aqui Ah rapaz Aqui a folha aqui Chegou né Eu ia fazer isso aqui Mas ela chegou Fazer também Para você ver Aqui ó Deixa eu colocar ele aqui Esse modelo de folha E aí Como é que está Nos compartilhamento aí Joel Puxa Dá uma olhada aqui Deixa eu atualizar aqui Uma olhadinha aí Porque agora A pico chegou A pico chegou Mas o pessoal compartilhou Né É Compartilhar aí Né Dá uma olhadinha aí 500 pico aí Compartilhando aí 371 371 Tá faltando ainda 329 Pois é Vou montar aqui o arranjo É Daqui para terminar Tem que ir Bater a meta Bater os 500 Tá mais perto que longe Corre Cuida Para mudar o tempo Coloquei a primeira folhinha Coloquei mais duas Tá certo? Passa a fita floral Sempre tem que ter a fita Fazer o acabamento Ó Você vem aqui ó Ó Isso aqui Você pode fazer Ela nesse tamanho aqui Certo? Como também Eu posso cortar O arame aqui ó Para fazer ela pequena Tá certo? Bom Agora vamos montar aqui O arranjo Né Vou colocar aqui Umas folhas Aqui E 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 Eita menino É Nós Só dando de vocês Pipas do meu coração Um beijo aí Para todas vocês X Pô joia Tá aqui X Peguei o brigo Peguei o brigo Peguei a bairro É a bairro É a bairro É a bairro Que começa a estar aí Então Vamos ouvir ali Para fazer a paiane Dar uma bananinha a ela Eita Coisa boa Beijo Darlene Márcia Silva Ivaninhos Rodrigo Lembrando para vocês Que não percam a oportunidade Viu Do belo cu Sai do mês de fevereiro Porque eu estou Hashtag Olha que linda Povo Diz aí People Gente Esse Marcelo é demais Foi ele que criou Essa flor aí Viu Gostado da flor Essa flor aí Como foi Como foi o nome Como foi o nome People Top 3 Top 3 Flor top 3 Flor top 3 Foi mesmo Vocês são demais E ó Deixa eu mostrar Para vocês Vocês sabiam Como é que eu ia dizer Que se você olhar As flores importadas Você vai ver Um aspecto por cima Da outra mesmo Essa flor Maravilinda Topzera Topzera Eu fiquei Hashtag impactada Eu montando Mas foi ele que criou Ju foi Lá tomar Cadê? Ju Não entendi Alguém falou aqui Ju Vaso lindo Quer tá saindo People Ju foi lá Tomar O seu café Ju foi lá Tomar o seu café Marcelo Foi não Eu fui cortar Uns bananinhas Para a Ione E ali coloquei Três ovos Para cozinhar Para ela comer Pelos dois Como o outro Lógico Ela tá com fome E aí eu tenho que Cuidar dela Da alimentaçãozinha Porque antes Porque ela tava Comendo Ela tava vomitando Não tava se aguentando Mas agora Ela tá bem Né? Deus é muito fiel Já tô de volta Fui bem atendida Meu Deus Só Deus Ó Então Deus faz Né? Uhul 402 compartilhamentos Eita Vai chegar Quanto? 500 500 Para liberar Os moldes Ah vou Compartilhando aí Cadê o hashtag Movimento da People Compartilha da People Vamos lá Para ganhar os moldes Para a gente botar Bem lindão Para vocês Eita Que frisador Essa folha Cheguei atrasada Já no final Bom Essa folha aqui Ó Como complemento Marcelo Que tá botando aí Ó É a folha show Olha que tá ficando Ó Olha que fala sério People Que perfeição Né? Tá ver aí direitinho Tá perfeito Essas flores aqui Ó As folhas Todas as três Que vocês vão ganhar Os moldes Né? Que já tô É profetizando Os 500 Compartilhamento Ó Da folha do coqueiro Ou folha da meixa E a sépla conjugada Para dar aquele Tchan final Nessa flor Top 3 É? Flor top Top 3 Transformação E aí Tá muito linda Realmente Um beijo Né? Mas foi só A vida Que se comportamentalmente Claro Eu sou total alegria Não que você não seja Né? Mas people People A gente se identifica Né? People E nós somos o quê? Aquela que batalhamos Aquelas que estamos assim Sabe? Vendo o que tá precisando Na casa Com os filhos Né? Com a empresa Essas somos nós Mulheres batalhadoras Que passam por desafios Que seguem de cabeça erguida Que não se deixa Né? Vencer Porque Deus está conosco E ele faz Uhul É nóis Meu Deus Vocês são demais Obrigado People Do Brasil E fora do Brasil Tava com tanta saudade De vocês Quanto me é quase People Só de já que é Também vou ganhar Os modos Vai Quintos compartilhamentos De todos vocês Aqui Pelo amor de Deus Deus faz mesmo Viu? Bora 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 Quanto compartilhamento Aí Joel Atualiza aí Eu quero dar esses modos Pra vocês Vocês vão ganhar Todos os modos Viu? 4, 7, 7 Olha aí Meu Deus Vocês já ganharam Vocês são demais Na verdade Juscelândia Isabel Lopes A Denise Da Encarnação Ednalva De Conner Estamos juntas People Marido Fagmobispo Bezito Se eu tivesse Passado 5 horas Lá em Recife Eu tinha ido Ver vocês Viu? Darlene Beijo Jocineia Lima Beijo Ó Pétala Grande Pétala Média Pétala Pequena Folha Show Essa outra moda Que foi feita na Folha Show Célia Célia o que? Célia Santoro Beijo Tânia Coive Beijo Eronice Galdino Beijo Denise Beijo Tânia Coive Beijo Tereza Cristina Cheiro Maria de Fatma Bispo Abalou Eita São 20 Bora Bora Cuida Eva Silveira Rádio Nogueira Beijo Gente é isso aí Viu? Bora nos levantar Vamos nos empolgar Nos motivar Vamos mostrar Para a tristeza Para os desafios Que nós somos mais Porque Deus nos garante A vitória Do Darlene Josilene Preciosa Maria Aurinei De Bezitos E amanhã tem entrega Aqui em Fortaleza Cuida Pimpos Vai passar o feriadão Trabalhando Pastora Não não Pastora Quatrocento e novembro Uhul E era Meu Deus Meu avista está ruim E era Cláudia Silvone de Silva Maria Apareceu Gente Olha que arranjo Para cá Marcelo Mais Uhul Bezitos Que lindo Olha só Que topzera Gostar da transformação Quer dizer Às vezes nós colocamos Barreiras Mas eu só tenho folhas Como é que eu vou fazer Um arranjo Está aqui Essa flor lindíssima Até a flor top 3 Com a folha da ameixa Viu? Com folha vocês fazem flor Vocês podem adaptar Não vamos focar Em problemas não Bora focar na solução Porque quem foca em problemas Não vê uma solução Mas quem foca na solução Tem mil soluções Print aí Marcelo Print Uhul Como é que está o pico Marcelo aí Marcelo? Print Está bem escondido Só um pouquinho Só um pouquinho Agora está bom Agora está bom Vai Aê vai Vai Entre as flores Bendito sonhos Entre as flores 514 Uhul Vocês são tão miseras Ganharam Mas você não vai colocar Viu que uma união Faz a força É por isso que nós também Amamos vocês Vocês são 10 Estou muito feliz Amanhã eu vou entrar No derrependo da pipa Se Deus quiser E ele quer É a Nádia Cristina Josirene Maria dos Santos Vocês estão Tenho coi Vou fazer Uma para sortear No dia da mulher Com certeza Rosa Argalo Cheio da Baiana Célia Santoro Maria de Fatima Bispo Pipa Marcelo Hoje Se amostrou Tchau Queta Marcelo Hashtag Hashtag Pipa Marcelo Top Z Top 3 Vixe Nós na posse De tomar pilha Tomar Tomar o pipa Lipas Josirene Precioso Verdade Pipo Ju Maria de Fatima Amei Rosa Argalo Terezinha Fia Lopes Amênia Sousa Ixi Gente Muito obrigada Vocês são demais Marta Sousa Maria Aparecida Estou maravilhada Estou muito feliz Darlene Francisca Silveira Que Deus te abençoe Ivonilson Rodrigo É nós Luna Silva Estamos juntos Dagmar Santos Uau Uau também Meu amor Maria de Fatima Bispo Nazaré Também Simão Pipas Eu estou hashtag Impactada Com uma folha Tão simples Uma transformação Tão maravilhosa Para a gente ganhar dinheiro Para vocês Transformarem Ganhar dinheiro E essa flor Não só faz esse arranjo Assim não Viu Ele pode ser um arranjo De casamento Sendo transformado Ele pode ser Arranjo natalino Ele pode ser Arranjo assim Para ser de mesa E aí vocês vão transformando O importante é Aprender a flor Não é Marcelo? É sim Se eu ficar aqui Eu não paro de falar não Meu povo O que Marcelo quer o que? Tomar o café Tomar o café Bota o meu café agora Então é isso Não Ainda não Então é isso Peoples Conto com vocês Na inscrição Dá tempo Procura a Marcela Faz teu pix Faz teu depósito Paga com teu cartão de crédito Fala com a Marcela Que ela vai te dizer E segunda-feira Esse curso do mês De fevereiro mensal Que vocês não podem ficar de fora Semana inteira Viu? Vamos dizer Pico Segunda-feira Estamos juntos Pois é Glória Bom final de semana Que Deus abençoe vocês Estamos juntos Fala agora com a Marcela Muito obrigada Meu povo Eu sou gratidão Por cada uma de vocês Tá certo? Eita coisa boa Silva Chaves Beijo Darlene Gess Também Tânia Coi E a live vai ficar salva A live vai ficar salva Tá bom? Então que Deus abençoe Cada um de vocês Besitos 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 Abrazo Abrazo Besito Besito Vai me imitando Ai sei não Esse povo Viu? Ai meu Deus Pois é isso Estamos juntas Que Deus abençoe Final de semana maravilhoso E que em tudo Vocês possam ter E sentir a mão de Deus E não esqueça Quando aparecer a situação Vocês falem assim Deus faz Deus faz Né? Tá bom? Um beijo Bom final de semana Um abraço Pico Um beijo Um beijo